Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Que bom! Vamos lá para mais uma aula de filosofia? Então, vamos lá! Nas aulas passadas, nós estávamos falando sobre partilha, não é? Lembra da história que o menininho tinha pouco, pouco que ele tinha, ele doou para os irmãos. Não foi assim? Ele tinha poucos pães, poucos peixes, mas ele doou. Ele doou do fundo do coração dele com tanto amor e Jesus fez a partilha para tantos. Não foi? Isso mesmo! Foi isso que nós estávamos falando nas aulas passadas. Bom, agora a Tia Cida quer saber de vocês o que vocês poderiam fazer ou repartir, se vocês pudessem, ajudar uma criança moradora de rua. O que vocês poderiam doar para essa criança, para ela ter uma vida melhor? Pensem um pouquinho e depois vocês vão desenhar para a Tia Cida. Ok? O que vocês gostariam de fazer ou repartir com essa criança? Desenhem para a Tia Cida. Para ela poder ter uma vida mais digna, para ela poder ter uma vida com mais respeito, com mais amor, com mais dignidade. Vocês pensem bastante e aí depois vocês desenham bem bonito e depois a Tia Cida quer conhecer esse sentimento que vocês têm e essa vontade. Combinado? Então, tá bom. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, amores!